Muito obrigado, Sr. Presidente. Em matéria de benefícios fiscais nos impostos municipais, o Governo propôs uma profunda alteração de filosofia, que é a filosofia segundo a qual, de centralizadores, os benefícios são concedidos pelos municípios. E com essa alteração, pretendo também resolver um conjunto de problemas, nomeadamente um que se arrasta há vários anos relativo à reivindicação em alguns municípios e oposição em outros municípios, é que os imóveis situados em centros históricos classificados pela Unesco sejam objeto de tributação em IMI. A nossa solução é simplesmente que devem ser os municípios e não o Parlamento a decidir caso a caso se essa isenção se justifica, ou seja, se devem pagar menos imposto aqueles que têm imóveis em centros históricos, ou se quiserem, se devem pagar mais imposto aqueles que não têm imóveis em centros históricos, porque essa é sempre uma contrapartida da isenção. Há duas propostas em discussão neste artigo 172 para as coisas que queria chamar a atenção, porque quanto a mim, além de ser governo contra elas, substancialmente, na configuração que têm, se representam consequências muito graves. na medida em que é feita uma isenção na lei relativa aos imóveis em centros históricos, lhe é dado um efeito interpretativo desde 2001. O que significa, Srs. Deputados, que todos os contribuintes que tivessem pago o imposto desde 2001 poderiam agora pôr em causa essas liquidações, esse pôr em causa seria feito automaticamente, quanto às liquidações feitas nos últimos quatro anos, e o que significa que esses municípios, alguns dos quais não entendem que se justifique tal isenção, seriam privados de receitas de impostos municipais, e, em alguns casos, seriam privados dessas receitas durante vários anos. Porque em municípios como Angra do Heroísmo ou Elvas, que aliás são municípios que se têm pronunciado contra esta isenção, em municípios como estes, o IMI do tal centro histórico é verdadeiramente o IMI de quase todo o tecido urbano e, portanto, a maior parte do IMI destes municípios. Eu queria, portanto, chamar a atenção da Câmara para as consequências que teria a aprovação destas propostas de alteração ao Código do IMI, consequências que teria, note-se, não para as finanças do Governo, mas para as finanças desses municípios, que por um mecanismo de compensação se veriam privados contra a sua vontade da totalidade das suas receitas fiscais.